Sejam bem-vindos estudantes, professores, nossos convidados tão queridos, é sempre uma alegria muito, muito grande estar aqui com vocês. Professora Sandra Duarte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciências, exatamente, a gente estava falando sobre animais, lembra? Esse foi o nosso assunto principal nesses dias aí que já passaram, por causa daquele livrinho, lembra? Que a gente viu lá da Árvore de Livros? Pois é, não esqueci dele não, a gente está continuando porque é um assunto que é muito interessante, mas ó, estou sozinha não, eu estou aqui com a professora Abigail, e aí Abigail? Tudo bom professora Sandra e vocês estudantes do terceiro ano mais lindo do universo, como estão? Espero que estejam animados, né? Estamos concluindo nossa semana, lemos aí o livro como a professora falou da Escola da Vida, finalmente descobrimos como terminou a história, espero que vocês tenham gostado. isso, ó, leitura é maravilhoso, a gente vai aprendendo, aprendendo mais somente pelo fato de ler, vê? O quanto a gente já aprendeu nesses dias, né? E, gente, também, quase que esquecendo de falar aqui, a nossa intérprete de livros de hoje é a Raquel. Raquel, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda sempre, vocês fazem toda a diferença aqui nessas nossas aulas digitais, tornando-as inclusivas, né? Todo mundo pode participar e entender, graças a esse trabalho de vocês, valeu. Bom, vou fazer aqui uma pergunta à professora Abigail, que está aqui, ela foi pega de surpresa, ela não sabe o que vai acontecer ainda, calma professora, respire fundo. Estou respirando. Vai dar tudo certo. Tomara. Tá bom? Então vamos lá. Pagar mico ao vivo não pode, né? Mas, olha, eu acho que você vai gostar, eu acho. Tomara. Vamos ver. Ó só, a pergunta é, você gosta de charada? Gosto, não sei se vou acertar, mas eu gosto. Pois é, são umas brincadeiras aí que eu peguei, eu achei legal, sabe? Falando sobre os animazinhos, eu quero saber aí de caça também, se você gosta de charada? E esse cachorro fashion aí, hein? Totalmente, eu achei o detalhe, sabe? Porque pra falar sobre animais, tá com o que, né? De destaque, né? Não ficou lindo, vê? Tá fofo, tá fashion, muito fashion. Totalmente fashion, na moda, vê, de camiseta, né? A peruca foi a melhor. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Começando a charada de hoje, depois do nosso cachorrinho sucesso, cachorrinho fashion. Então, vou começar aqui a pergunta. Pergunta, o que o boi foi fazer na água? Será que você sabe? O que o boi foi fazer na água? Eu sei. Você sabe o que ele faz? Eu acho que eu sei. Foi boiar? Opa, será que a professora Abigail acertou? Eu acho que você já viu essa charada. E não, eu fiquei pensando na pegadinha, boi, boiado e boiar. Eu acho que eu acertei. Vamos ver. Ele pode fazer um monte de coisa na água, né? Ele pode beber água, o bichinho pode estar com sede, tomar banho. Pode se refrescar, né? É, se refletir o lugar assim um pouquinho, né? Mas vamos ver. Será que ele foi boiar mesmo? Ó. Foi boiar! Parabéns, professora Abigail. Ele tá super antenada aí, tá vendo? Ela tava com medo. Ainda estou, quando eu sei o que me espera. Vamos ver. Vamos ver o que espera por vocês e pela professora Abigail nos próximos capítulos da nossa aula. O que vai acontecer agora? Próxima charada, vamos ver. Tem mais uma aqui para a gente se divertir. O que é um morcego? O pessoal da produção também pode arriscar alguma resposta sem olhar, né? Sem filar, não pode. Então, o que é um morcego? E aí, será que você sabe o que é um morcego, professora Abigail? Não, essa eu não sei não. Essa tá difícil, não é? Se fosse de verdade, eu saberia explicar, né? Os animais, mas assim, na charada, não sei não. É, as charadinhas são engraçadas, né? É justamente por isso que eu... Eu peguei a palavra cego ali no final, mas aí eu não sei se tem alguma coisa a ver, então deixa pra lá. Acho que não. Deixa pra lá. E você aí de casa, será que já acertou? O que é um morcego? Segundo a nossa interpretação. Claro, eu sei que vocês sabem. O morcego é um animalzinho, né? E tal. A gente vai até conhecer um pouquinho sobre esse tipo de animal e alguns outros animais daqui a pouquinho. Mas antes, a resposta, né? Quem não quer calar, o morcego é um rato que entrou para a aviação. Nossa! Eu acho que... Ele passou nas forças armadas para a aeronáutica, foi. Exatamente. Ele fez uma prova em um concurso público e tá aí, né? Tá entrando para a aviação. Aproveitou. Ih, maravilha. Gostei. Então, só pra gente descontrair um pouquinho, né? É bom de vez em quando a gente chamar os amigos para participar. Professor Abiga, gostou da brincadeira? Gostei. Não vou sair daqui não, vou ficar até o final. Tá pra aprender sobre os animais aí. Então, vamos embora. Vamos embora que já tá na hora de começar. Olha aí. Falando sobre os animais, né? Assim como todos os seres vivos, os animais possuem um ciclo vital. nascem, desenvolvem-se, reproduzem e morrem, né? São as fases da vida dos seres vivos em geral, né? Então, como a gente viu aí, isso faz parte, é uma característica de todos os seres vivos. Tá certo? Aí, os animais em específico, já que a gente tem falado bastante sobre fauna, né? Sobre a questão dos animais brasileiros, principalmente, eles podem ser classificados em vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos e aéreos. Eu acredito que muitas dessas expressões aí, né? Dessas classificações dos animais, vocês devem ter estudado em anos anteriores, né? Mas hoje a gente vai se prender um pouquinho sobre uma dessas classificações aí, ó. Nós vamos conhecer algumas dessas espécies, bem pinceladozinho, bem rapidamente. Porque o tempo aqui não dá pra gente falar, não. Tudo que dá, porque é muita coisa, tá certo? Então, primeira coisa, quer dizer, o assunto que nós vamos falar hoje, a gente vai se prender um pouquinho mais, é sobre os animais vertebrados, tá? Então, o que são animais vertebrados? São aqueles que se destacam pela presença de medula espinhal e coluna vertebral. Então, temos aí alguns exemplos de animazinhos vertebrados, né? Nós, seres humanos, também somos considerados animais vertebrados, tá? Justamente por causa dessa característica principal. Se a gente toca aqui, né, nas nossas costas, a gente vai sentir as costelas. Então, isso aí é um indicativo que nós temos coluna vertebral, tá? E medula espinhal. A medula é a substância que existe dentro dessa coluna aí, tá? Ela, no caso, vai favorecer a lubrificação entre os ossos e a movimentação nossa também, o que nos permite permanecer eretos. Esses animais aí tem. Agora, cada um, uma coisa interessante, né, uma curiosidade, é que cada um deles, de acordo com o formato do corpinho, vai ter uma medula diferenciada e uma coluna também diferenciada, adaptada ao corpinho deles. E aí a gente segue. Dentre esses animais vertebrados, nós vamos entender um pouquinho sobre algumas categorias de animais, né? Primeiro, os peixes. Os peixes são animais que colocam seus ovos na água. Assim, eles se desenvolvem fora do corpo da mãe e não precisam dos cuidados maternos ao nascer. Vivem exclusivamente na água. Professor Abigail, você conhece alguma espécie de peixe? Eu assisti um desenho, aí tem o peixe palhaço, né? Ah, legal! Mas tem a sardinha, né? Não conheço muito não, professor. Nem coloco situação difícil, não. Não, tudo bem. Mas está certo, você falou muito bem. Um peixe que, assim, ele estava atemorizando aqui um pouco as pessoas durante um tempo, e a gente tem que ter cuidado com ele, é o tubarão, né? Muita gente, às vezes, pensa que ele é igual a baleia, mas não. Não tem diferença entre um e outro, né? Inclusive, a baleia nem é peixe, né? É um mamífero. Já fica aí. Olha a dica aí. A dica. E, às vezes, as pessoas, né? Não sei se você aí em casa, pensa como que o tubarão fosse mau. Não, ele está no habitat deles. Tem as questões que a gente não vai entrar hoje, do porquê eles estão sem o alimento. Então, eles vão ali, eles não estão ali. Quando pega algum turista, um banhista, não é porque ele é mau e tá. Aí, as pessoas querem matar, né? Não pode, porque já pode correr o risco de, como no livro, o animal ficar em extinção ou ser extinto, né? Então, não é o caso. Mas isso aí é tema para próximas aulas, né? Com certeza, a gente vai se aprofundar mais. Ó, o tubarão, ele age, como a professora falou, por instinto. Você invade, se alguém invadir a sua casa, por exemplo, você vai receber tranquilo, diferente de uma visita. Uma visita a gente já estava esperando, então alguém chega de surpresa. Mas se invade para ficar ali para sempre, sem autorização, eu acho que ninguém vai gostar, né? Então, muitas vezes, é por isso que a gente tem que ter o cuidado, saber utilizar de sabedoria, né? A água é o ambiente dele, a água é do mar. Então, a gente tem que ter cuidado, saber até onde ir nessa água para não correr risco de ataque, tá bom? Fica aí a dica. Répteis, outra espécie de animais vertebrados. O que são os répteis? São animais, quer dizer, a maioria deles nasce de ovos, que em grande parte desenvolvem-se fora do corpo da mãe. Então, nós temos aí, ó, eles posaram, inclusive, para foto, olha o sorriso ali do lagarto, né? Dá até filme, né? Isso, sorriso do lagarto. Olha o sorriso dele ali, com o gato. Então, esses aí são espécimes de animais répteis. Vamos seguir. Aí, nós também temos as aves. As aves, elas têm uma característica muito especial, né? Muito específica. Elas têm o corpo coberto de penas, possuem bicos e grande parte delas pode voar. Um exemplo de ave que não voa, um dos exemplos, é a galinha, né? Que é um animal que é muito comum a gente encontrar, né? Por aí. Então, a galinha é uma ave também, mas que não voa. Às vezes, você pode pensar sempre que ave, todas as aves voam. Mamíferos. Olha aí que a professora Abigail falou sobre a baleia, né? Que a gente confunde com o peixe. Ela é um mamífero também. Olha que coisa mais linda. Os mamíferos são gerados dentro do corpo da mãe. Quando nascem, alimentam-se do leite materno. Eles podem viver na terra ou na água. Nós somos mamíferos, né? Quando a gente é pequenininho, a gente precisa do leite, principalmente o leite da mamãe, para a gente poder crescer e se desenvolver, né? Cumprir a nossa etapa da vida. Então, fazemos parte desse grupo aí de animais vertebrados. Os mamíferos. São divisões dentro dos vertebrados. Temos aí também os anfíbios. Os anfíbios também nascem de ovos, que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Quando nascem, eles recebem o nome de girinos, os quais vivem na água e possuem cauda. Na vida adulta, podem viver na terra e na água. Professora Abigail, já viu o girino? Já. Ele parece um peixe mesmo, né? Parece. É interessante. Ele parece um peixinho lá, mas ele engana todo mundo. Com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo ali, né? Ele vai... A cauda dele vai se fundindo ao corpo. E aí, ele vira um sapinho, uma rã, uma perereca. Quaisquer um dessa espécie aí, que a gente chama de anfíbios, tá? Mas no começo, essa é uma particularidade deles. No começo da vida, todos eles vivem na água e tem a caldinha, né? Depois ele desaparece. E aí, ele fica lá e cá. Curiosidade sobre o mundo animal. Vê só. Você sabia que alguns sapos podem pular até 100 vezes o próprio tamanho? Eu não sabia disso, professora Abigail. Os bichinhos e sapinhas não fazem mal para ninguém. Até ajuda o que eles comem, as mosquinhas, mas eu tenho medo, professora. Eles mesmo pequenininhos, mas se ele pular, para pular na minha altura, não precisa ser 100 vezes, não. Porque eu não sou alta, né? Mas penso em uma coisa que eu sei que não vai me fazer mal, mas eu tenho... Não faço maldade que está com o bichinho, mas se eu saio correndo, eu saio, eu tenho muito medo. Não sei por quê. Eu também tenho algumas restrições em relação aos animais. Um desses são os anfíbios, né? Eu tenho medo, todo anfíbio. Olha, se é sapo, se é perereca, se é rã, eu não quero conversa com eles. E na minha casa parece assim um isólito. Ah, minha mãe. No jardim, bem grande assim, viu? Exato. De vez em quando eles vão dar boa noite no jardim, não é fácil. Eles são muito gentis, né? Ó, outra curiosidade sobre os animais. Se você quer se livrar do rato, faça cócega nele. Que horror! Brincadeira, não faz isso nele, não. Claro, ele vai sentir cócega, né? Isso é uma coisa normal, da característica dele. Mas é só uma curiosidade, não vai fazer cócega no rato. Testa não, por favor. Deixa o bicho lá, né? Os ratos podem causar doenças. Não é legal a gente ficar mexendo nesse bicho. Isso. É uma brincadeira, viu, gente? Por favor. Não leva sério, não. Vamos ver mais coisas? Mais curiosidades? Olha aí. Deixa eu ver. As lesmas. Olha que legal. Lesmas. Podem se esconder em sua concha por até três anos. Afim de se proteger do tempo ruim. Isso é que é retiro, né? Três anos. É, a turma às vezes sabe por causa do carnaval. Essa aí sabe ficar sozinha. Ah, eu não quero conversa com ninguém. Três anos. Eu vou me esconder aqui? É, fica lá dentro, né? Escondida de verdade. Um pássaro com uma andorinha pode voar até dez meses sem parar. Minha nossa. Eu acho que se ele fosse inscrito numa Olimpíada, ele ia ganhar a medalha de ouro. Está de parabéns. Maior tempo de voo do mundo. As andorinhas. O beija-flor, esse eu tinha uma ideia. Eu não sabia quantas vezes, mas eu tinha uma ideia desse. O beija-flor pode bater suas asas até 200 vezes por segundo. Que interessante, né? Rapidíssimo, né? E ele é o único pássaro que ele consegue voar para trás. Como helicóptero, né? Isso. Foi inspirado no beija-flor. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas já ouvi falar que o helicóptero foi inspirado em alguma coisa no beija-flor. É pequeno em comparação a outros pássaros, né? Essa questão da velocidade. Não sei se procede, tá? Eu acho que sim. Dizem que o gafanhoto inspirou também o helicóptero e outras coisas aí. A natureza sempre serve de inspiração para os seres humanos estarem criando, né? Isso é um fato. Bom, vivendo e aprendendo. Não mais, gente, a nossa aula está chegando ao final. Eu quero agradecer a vocês aí. Vou passar para o meu show agora. Tá vendo aí? Eu e o pinguim, meu amigo. Mas eu quero agradecer a vocês. Professora Miguel, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Quando tem mais charada, me chame. Opa! Vamos chamar sim. Vamos colocar mais charada nas nossas aulas. Gente, bom final de semana, né? Para vocês. E aí, um beijão. A gente conta com vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.